Olá, meus amigos, muito bom dia, que Deus abençoe a todos, todos os que creem e os que creem e somente os que creem serão abençoados, somente os que creem serão abençoados, os que não creem não se pode perder tempo com eles. Então, conforme nós havíamos prometido a respeito do Salmo 116, quando o salmista começa o Salmo dizendo, amo ao Senhor, amo ao Senhor, ele começa dessa forma, começa exprimindo o seu profundo sentimento e, sobretudo, a sua fé. Porque, para você amar alguém, você tem que conhecer esse alguém, não é verdade? Não se pode amar alguém desconhecido. Então, aí está um dos grandes segredos da fé. Quando o salmista diz, eu amo ao Senhor, ele sabia, ele tinha certeza, ele tinha convicção de quem amava. E, infelizmente, a maioria dos cristãos cantam louvores, canta louvores, canta, entoa canções, versos de amor, mas sequer tiveram uma experiência com Deus. Por isso, vivem uma fé apenas sentimental. Mas o salmista, não. Ele diz, amo ao Senhor. Amo ao Senhor, porque ele ouviu a minha aflição, minha dor, etc. Aí, quando ele chega no versículo aqui, 12, ele exprime, Senhor, o que eu posso te dar? O que o Senhor quer de mim? O que lhe agrada mais? O que eu poderia fazer para te engrandecer, te louvar, para exprimir a minha eterna gratidão para contigo? Então, o Senhor, o Espírito Santo, o toca e diz assim, tome o cálice da salvação e invoque o meu nome. Isso aqui, amiga e amigo, isso é extremamente importante, glorioso. e, obviamente, quem não tem o Espírito não entende isso aqui. De uma parte, está ele falando, o que eu te dou, o que eu posso te dar para te agradar, para te adorar, para manifestar a minha eterna gratidão? E, então, ele diz, o salmista, profeticamente, aí, no lugar de Deus, o salmista diz, tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Essa é a maior expressão de fé que nós temos na Bíblia. É o que Deus quer. Desde os primeiros, desde Adão e Eva, você verifica que Adão e Eva andavam com Deus, ou, melhor, Deus andava com Adão e Eva pelas tardes. Deus sempre quis ter comunhão com o ser humano, sempre quis tratá-lo como amigo, como pessoa íntima. Mas o ser humano é cruel, rebelde, pecou, e o pecado gerou essa humanidade que nós vemos por aí. E aí, Deus envia, ou melhor, ele chama Abraão e de Abraão faz uma nação. Para que, através dessa nação santa, separada, essa nação que não teria outros deuses, ela viesse gerar o seu filho, Jesus. Jesus veio, então, consumou a obra da salvação, consumou a obra da salvação, fez o que tinha que fazer, e depois voltou para os céus, e no lugar dele enviou o Espírito Santo, para guiar a sua amada igreja. Ora, o que é que Deus está almejando nesse projeto que nós falamos, assim, em rápidas palavras? Deus está almejando o mesmo que ele tinha lá no princípio, quando criou Adão e Eva, quando fez Adão e Eva. Aquela intimidade, aquela comunhão com o ser humano. Então, o que mais deseja Deus? O que mais deseja Deus de você, minha amiga? Qual é a oferta realmente gloriosa que exprime a sua fé? Porque você está dando uma oferta para alguém que você não vê, que você não toca, que você não sente, mas você crê, você tem fé, você tem certeza. E é o que Paulo fala lá, porque sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe, e que se torna galardoador dos que o buscam. Então, esse texto lá de Hebreus 11, 6, se cumpre aqui, se repete aqui no Salmo 116, a partir do versículo 12, que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que tem me feito. Então, meu filho, se você quer me agradar, tome o cálice da salvação, invoque o meu nome, quer dizer, honre o meu nome. Essa é a questão. Aí, o salmista fala, tomarei o cálice da salvação, invocarei o nome do Senhor, pagarei os meus votos ao Senhor, agora, na presença de todo o seu povo. Quer dizer, uma coisa normal, natural. Mas, de repente, vem essa palavra. Preciosa é a vista do Senhor, a morte dos seus santos. Você sabe que Deus, minha amiga e meu amigo, está tão desejoso de tê-lo nos seus braços. Ele está, eu diria assim, num linguajar que todos entendem, possam entender. Deus está, assim, ansioso, uma ansiedade santa para ter-nos nos seus braços. Porque, quando nós chegamos lá, são e salvos, então, isso aí é glorioso para Deus. Porque não são muitos, não são muitos que chegam lá. Muitos começam bem, mas caem pelo meio do caminho, ficam pelo meio do caminho. Mas, quando nós chegamos ao ponto de ultrapassar todas as barreiras das aflições, das angústias, das perseguições, das injustiças, quando nós conseguimos atravessar as barreiras das tribulações, e quando nós chegamos ao ponto de deixarmos esse mundo e entrarmos na vida eterna, então, Deus, é como se ele dissesse assim, puxa, finalmente, você chegou. Eu estava esperando por você. Eu estava aguardando por você. Por isso que, quando alguém de Deus morre, a gente dá graças a Deus. Olha, finalmente, esse aí foi salvo. E você, amiga e amigo, pode notar que há uma diferença enorme quando uma pessoa de Deus morre e uma pessoa que não é de Deus morre. A pessoa, quando não é de Deus, ela teme, ela sabe que vai morrer, ela fica apavorada. Então, parece que o seu semblante vai se atrofiando e exprimindo a sua dor, a angústia. Não é a dor da doença, não, mas a dor de ter que enfrentar o mal, porque quando a pessoa está à beira da morte, os demônios vêm e ficam ali esperando a pessoa partir para tomar a sua alma e levar para o inferno. Então, a pessoa que está ao ponto de morrer antes, segundos antes, ela tem esse discernimento porque ela vê isso tudo. Então, quando a pessoa morre sem a salvação, o semblante dela é muito, assim, fechado, sofrido. não adianta pintar, não adianta mascarar, porque o defunto, ali, a expressão é aquela e não tem jeito. Agora, quando a pessoa que é de Deus morre, a sua expressão é suave, a sua expressão é amena, pacífica, porque ela vê os anjos de Deus ao seu redor esperando a sua alma descolada do seu corpo para levá-la para os céus, ao encontro do seu pai, para o seio, não de Abraão, mas o seio do Senhor Jesus. Então, esse texto aqui é preciosa, é a vista do Senhor, a morte dos seus santos, isso aí, para os incrédulos, isso aí não combina bem, não. Só quem é de Deus, só quem é nascido da água e do Espírito Santo tem essa consciência, tem esse gozo na alma de um dia partir. Eu vou dizer para vocês, eu estou doido que a minha hora chegue. Ah, eu pudesse ir agora, seria uma benção. E eu não estou falando aqui para vocês como hipocrisia, não, eu estou falando com sinceridade, porque os meus filhos sabem disso, a Estéa sabe disso, todo mundo, os meus familiares e pessoas que estão mais próximas de mim já têm me ouvido falar sobre isso, que bendito será o dia em que eu partirei. aliás, como testemunho para vocês todos, quando eu tinha 19 anos de idade e o Senhor se revelou para mim, Ele me salvou, naquele dia eu nunca me esqueço o gozo, a alegria, eram tão grandes, tão imensos, que eu falei, meu Deus, me leve, eu não quero ficar aqui. eu tinha 19 anos, eu falei, Senhor, eu não quero ficar aqui, eu não quero correr o risco de perder isso que o Senhor está me dando. Mas Deus não quis, não foi a vontade dEle. Então, Ele me deu o Seu Santo Espírito para proclamar aos que creem, aquelas pessoas que são sinceras, essas verdades. e nós estamos passando para vocês aquilo que Deus nos deu. Então, isso é uma experiência pessoal. Eu nunca ouvi dizer que alguém, uma vez tendo uma experiência com o Espírito Santo, tenha querido morrer, mas eu sou essa pessoa, eu sou essa pessoa, com 19 anos de idade, e eu não me esqueço disso, e eu falo isso a título de testemunho para vocês. Então, por quê? Porque eu tinha e tenho consciência de que esse mundo é uma porcaria, mas bota porcaria nisso. Esse mundo é cruel, é nojento, esse mundo é injusto, esse mundo é do diabo. É como o apóstolo disse, o mundo jaz no maligno, quer dizer, o mundo jaz, está no inferno, o mundo já está no inferno, cada vez vai ficar pior, quanto mais se aproxima a volta de nosso Senhor Jesus Cristo, pior vai ficando o mundo, pior, vai ficar cada vez pior, não tenha dúvida disso, não, não tenha dúvida disso, não, portanto, esse cálice da salvação, se você não o tomou, é porque você rejeitou, você está rejeitando, e não existe pecado maior, não existe pecado mais agressivo ao Senhor, você recusar o cálice da salvação, quem está oferecendo esse cálice da salvação aqui, é o próprio Senhor Jesus, olha, eu paguei na cruz pelos seus pecados, eu morri por você, toma este cálice da salvação, mas a maioria das pessoas só quer benesses, só quer bênçãos, só quer possuir as coisas desse mundo, só quer viver as coisas desse mundo, desgraçadamente, mas aqueles que se submetem e recebem, eu recebo o Senhor o cálice da salvação, me dá o cálice, eu bebo esse cálice, então essa pessoa tem uma experiência gloriosa com o Espírito Santo e é salva, agora, preste atenção, preste bastante atenção, se existe o cálice da salvação que o Senhor Jesus oferece para nós, existe também o cálice da perdição, que é o cálice do diabo, o cálice da perdição, não vou me estender muito, mas o cálice da perdição é o mundo, o diabo usa o mundo, o diabo usa tudo o que o mundo oferece justamente para as pessoas rejeitarem o cálice da salvação, porque ou você bebe do cálice da salvação ou você bebe do cálice da maldição, que é o cálice da ira de Deus, também chamado o cálice da ira de Deus, o cálice do furor de Deus, então existe o cálice da salvação como existe o cálice da perdição e você e somente você pode escolher, é claro que você não vai dizer para mim nem vai dizer para os outros ah, eu só quero o cálice da salvação, tudo bem, mas para você tomar o cálice da salvação, você tem que perder a sua vida, você tem que dar a sua vida, quando Jesus disse, quando Jesus tomou o cálice, o cálice de vinho e disse este cálice é o meu sangue, é o cálice da nova aliança, um novo casamento com aqueles que aceitam, porque a partir do momento que você participa da santa ceia, come do pão, bebe do cálice, você está dizendo para Jesus, olha, eu aceito sacrificar por ti, eu aceito me sacrificar por ti, eu aceito as condições que o Senhor coloca para seguir as tuas pesadas, não é esse negócio, vem com essa conversa mole para boi dormir, a minha graça te basta, não preciso sacrificar porque Jesus já sacrificou, sim, ele sacrificou, mas ele tem o direito, ele tem o direito de cobrar de você, de mim, de nós, o sacrifício por ele, porque é o casamento, no casamento é sacrifício de parte a parte, então, quando você faz uma aliança com Deus e participa da santa ceia, na hora que você estiver comendo pão, aquele pedacinho de pão representa o corpo de Jesus que representa você, que é a igreja, o cálice, o sangue representa Jesus, representa o espírito de Deus na pessoa do Senhor Jesus, e quando você participa do corpo e do cálice, você está dizendo, eu assumo o compromisso de me casar contigo, meu Senhor Jesus, e de sofrer por ti, e ser perseguido por ti, e ser caluniado por ti, e ser injuriado por ti, e até morrer por ti, e de fato é, é uma morte, você morre para o mundo, você não, você não quer mais saber, o diabo não tem mais direito de dar para você o cálice da maldição, o cálice da perdição, então você assume um casamento com o Senhor Jesus, e vive em função dele, essa é a fé, a fé cristã, não é só você ir na igreja, cantar, adorar, louvar, e depois voltar para casa, e depois voltar para sua vida cotidiana, e fazer aquilo que você quer fazer, não, minha amiga, quando você casa com Deus, você tem que negar a si mesmo, negar a sua carne, negar a corrupção, negar a prostituição, negar o pecado, negar o amante, negar a amante, negar a carne, negar tudo que não presta, deixar os amigos, conhecidos, as pessoas que fazem parte do seu círculo de amizade, você deixa tudo, você morreu para o mundo, você morre para os amigos, você morre para tudo, inclusive para os parentes incrédulos, essa é a realidade, e se isso não aconteceu com você, é porque você ainda gosta do cálice da perdição, porque isso te dá prazer, desgraçadamente, mas quanto a mim e aqueles que têm tudo que a gente E aí